A CIDADE NO BRASIL 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 A choridão acaba comigo Não posso mais viver sem essa paixão Tem outra chance pro meu amor Vamos aí, chora e vamos aí, vai! Tá lindo! Aonde estou que vejo o mundo girar Será que o dia isso vai se acabar Aonde estou que não tem uma cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que o dia isso vai se acabar Deixa eu esquecer E eu soltar meu mundo depois que eu lutaria Começou a olhar do mundo girar Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas formas se provaram, consegue esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas formas se provaram, consegue esquecer Traição é traição, romance é romance Amor é amor e morresse Traição é traição, romance é romance Can you feel it?